É hora de levar essa investigação e esse julgamento até as últimas consequências. É hora de deixar bem claro a todos os gestores públicos deste país que exelamos pelo princípio da economicidade, pelo princípio do equilíbrio das contas públicas, pelo princípio da transparência, pelo princípio da moralidade administrativa. É hora de dizermos que estamos dispostos a ir até o fim na apuração dos ilícitos que venham a comprometer a sustentabilidade das políticas públicas.